Alô, meu povo queridos e colares! Olha o chupa-chupa aí, arreda, sai da frente, vamos lá unidos, chega mais! Veio a luz do céu, iluminou nossa cidade, colares, palco da ufologia, em chupa-chupa em nossa comunidade. Veio a luz do céu, iluminou nossa cidade, colares, palco da ufologia, em chupa-chupa em nossa comunidade. Um aparelho luminoso surgiu em nossa região, o sangue humano era sugado, e com uma pura dedução aconteceu. O quê? O quê? Em berrado de setenta, em noite de completa escuridão, operação Prato, capitão Holanda comandou. Assim tá certo! Registrava todo o movimento, do objeto voador, no posto de saúde, um alvoroço sem fim. Pessoas procuradas atendidas, ela doutou a vela e disse assim, deixa a beleza! O contato imediato estava ali, linha direta da Globo, esteve aqui e mostrou o fato misterioso, que o mundo inteiro se encantou. A história que veio do céu, vem de lá! E a cultura documentou, revista Ufos se apresentou, eu vi, eu vi, na ilha do som e do amor. Minha escola chegou, voltou pra brilhar, o Efeca na folia, o meu povo quer sambar. Minha escola chegou, voltou pra brilhar, o Efeca na folia, o meu povo quer sambar. Veio a luz do céu, iluminou nossa cidade. Colares palco da folia, em chupa-chupa em nossa comunidade. Veio a luz do céu, iluminou nossa cidade. Vamos lá na arena também, colares palco da folia, em chupa-chupa em nossa comunidade. Um aparelho luminoso surgiu, em nossa região. O sangue humano era sugado, uma cura de indução. Aconteceu, em meados de setenta, em noites de conflito e escuridão. Colares palco da folia, em noites de conflito, capitão Holanda comandou. Registrava todo o movimento, o objeto voador, o posto de saúde, um alvoroço sem fim. Alô Paulo! Pessoas preparadas atendidas, pela doutora Avelay disse sim. O contato imediato estava ali, e na direta, a pouco esteve aqui e mostrou o fato misterioso. E o mundo inteiro se encantou, a história que veio do céu. TV Cultura documentou, revista UFOs se apresentou. Na ilha do som e do amor, minha escola chegou, botou pra brilhar, o Eteca na folia. Vamos lá meu povo querido, minha escola chegou, botou pra brilhar, o Eteca na folia. Canta, canta colares! O meu povo quer sambar, veio a luz do céu, iluminou nossa cidade. Colares palco da ufologia, em chupa-chupa em nossa comunidade. Veio a luz do céu, iluminou nossa cidade. Colares palco da ufologia, em chupa-chupa em nossa comunidade. Colares palco da ufologia, em chupa-chupa em nossa comunidade. Vem, vem no swing! O sangue humano era sugado, uma pura indução. Acorreceu em meados de setenta, em noites de completa escuridão. Operação, tanto com o prato, o capitão de Holanda comandou. Registrava todo o movimento, o objeto voador, no posto de saúde, um alvoroço sem fim. Pessoas perfuradas, atendidas, pela doutora Belay de Sessim. Grande doutora! O contato imediato estava ali, linha direta. E aí? A Globo esteve aqui e mostrou. O santo mistério e o uso, que o mundo inteiro se encantou. A história que veio do céu, revê cultura, documentou. Revista Luz que se apresentou, na ilha do sol e do amor. Minha escola chegou, voltou pra brilhar, o Edeca na folia. Vem comigo! Vem comigo! Minha escola chegou, voltou pra brilhar, o Edeca na folia. E o meu povo quer samba, veio a luz do céu, e humilou nossa cidade.